Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Galera, bom, pra começar, feliz dia das crianças, hoje é dia 12 de outubro Eu tenho duas aqui em casa, ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente aqui hoje Em segundo lugar, eu tava editando o vídeo que era pra sair agora, na hora que vocês estão vendo esse vídeo aqui Mas o arquivo no fim das contas não tava legal, não deu muito certo e eu vou ter que refazer Mas pra vocês não ficarem sem vídeo, o que que acontece? Saiu agora há pouco, saiu meio dia, um vídeo lá no canal da Ubisoft Brasil Que tem eu e o Michael, o apresentador de lá, né? Aquele cara que inventou o papo do pirata O que acontece? O idiota do Michael, ele propôs um desafio aí, morô? E nesse desafio, se vocês ganharem, eu e ele vamos pintar o peitinho de louro, suvaquinho e fazer um programa na praia Eu e ele fazendo um programa na praia, com cabelo louro, quer dizer, com o cabelo do moleque Consegue imaginar isso? Bom, dá uma olhada lá no vídeo dele, ele também, eu tenho medo porque ele até pediu meio baixo, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo, ok? Então, é isso aí, curta lá Com certeza vai ter vídeo hoje, só que esse que eu fiz eu vou precisar refazer Ok? Só isso, mas vai ter vídeo normal hoje Finge que o vídeo lá do canal Ubisoft Brasil é o vídeo daqui desse canal, falou? Então é isso, muito obrigado por terem assistido, valeu, até a próxima Passa lá, hein? Tá aqui na descrição o primeiro link Tchau, tchau